Notícias Assaré Secretária de Educação esclarece a falta de transporte escolar em algumas comunidades na zona rural. A professora Noemita, secretária de Educação do município de Assaré, enviou nota de esclarecimento à direção do programa Fique Sabendo de Tudo da Rádio TV Patativa, objetivando esclarecer as reclamações de pais e alunos sobre a falta de transporte escolar em várias comunidades da zona rural. Diz a nota, em relação à falta de transportes em 16 rotas na zona rural do município, é motivado devido ao processo listatório ainda não ter sido concluído de forma legal. O pregão eletrônico já aconteceu, está na fase de avaliação da documentação, que temos que aguardar. Porém, esses alunos estão sendo atendidos na forma remota, como estiveram em 2020 e 2021. Todos os diretores estão articulando esse atendimento aos alunos para que ninguém se prejudique. Não temos outro caminho a se fazer, porque existem as regras da parte burocrática. Para maiores informações, encontra-se no Portal da Transparência do município de Assaré. Estamos trabalhando para solucionar o problema o mais rápido possível. Assina a nota, professora Noemita, secretária de Educação do município de Assaré.